Jacaré 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 Boa noite forte abraço Bom dia Bom dia não boa tarde Fazer boa noite já Boa tarde um abraço amigo Estou fazendo ativação Zulu Yank 1 Alpha Aqui é PY2 Oscar Ekebeck Meu nome é Alexandre Cidade é Porto Canto São Paulo Ok Ok Alexandre Papa Yank 2 Oscar Ekebeck Aqui é Zulu Yank 1 América E o grupo todo te abraça aí Ok colega obrigado pela oportunidade Um forte 73 a você Estamos ativando aqui O parque estadual da Costa do Sol Na lagoa Referência é Jacaré Piar Ok a lagoa Jacaré Piar Ok É uma lagoa de água doce Com 1.200 metros só do mar Tá bom E é uma lagoa de água doce É um estuário Inclusive é o lar do Mico Leão Dourado Por isso que nós estamos aí ativando Tem 20 estações no Brasil inteiro Fazendo World Wild Flora e Fauna Ok Alexandre Papa Yank 2 Oscar Ekebeck Operou aqui Zulu Yank 1 América O rádio operador é Tony Tango Oscar November Yank Estamos aqui na apresentação Também do nosso presidente da Labre Rio de Janeiro PY1 Papa Papa Boa tarde para todos aí Bom que é senhor Ok E está por aqui também O Glauber Tem também um monte de amigos aqui chegando No sítio do chefe No sítio do chefe aqui fazendo a ativação Papa Yank 2 Oscar Ekebeck Papa Zulu Yank 1 América Agradece a oportunidade Vai escuta Câmbio câmbio Boa tarde Papai